Fala pessoal, beleza? Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, chegou esse micro-ondas Panasonic, micro-ondas que não ligavam, o cliente reclamou que ele deu um curto circuito, um estrondo, um barulho diferente lá, mais elevado, ele é um sistema um pouco mais antigo, aqui o magnetron, então o que foi detectado aqui né, primeiro eu testei aqui o fusível, ele fica nessa caixinha aqui ó, já troquei inclusive, então o fusível estava queimado, o capacitor está lá no fundo tá, esse capacitor aqui ele estava bem inchado, praticamente quase explodiu né, micro-ondas com muito tempo aí de uso, muita gordura, sinal de queimada aí, testei aqui o magnetron tá, ele tá dando continuidade aqui nos dois polos, aqui ele não, deixa eu desligar ele aqui pra ver se a gente consegue, é com a mão aqui vai ser mais difícil aqui, mas eu coloquei aqui o multímetro na escala de continuidade, ele dá continuidade aqui, um polo aqui e outro na carcaça, ele não dá continuidade, já testei, ele tá esquentando também, testei aqui os termostatos, os controladores de temperatura, a placa tá ok, ligação, fiação, as micro-chaves aqui também tá tudo ok, então é esse o magnetron aí, mais antigo né, micro-ondas Panasonic, tá ok por dentro, ele tá bem novinho ó, não tem ferrugem, não tá nada, é um micro-ondas antigo, mas muito bom, aqui tá o capacitor, tá, olha o estado que tá esse capacitor, olha o tanto que ele tá estufado, deixa eu ver se consigo focar nele aqui, olha o estado desse capacitor, então de cara eu já vi que ele tava estufado né, já vi que ele tava com problema, quase estourou aqui, deve ter usado lá por muito tempo, colocado um tempo grande, aqui tá o fusível, coloquei um fiozinho de cobre aqui pra testar ele, como é que eu sei que o fusível tá queimado né, coloco aqui na escala de continuidade, ele dá o bip né, ele dá o bip, aí eu ponho uma ponta e na outra aqui ó, não tá dando nada, não me dá o bip, então eu sei que o fusível tá queimado, e na inspeção visual eu vi que o capacitor tava bem ruim ó, bem inflado, estado bem ruim mesmo, olha como tá esse capacitor inchado, então foi isso galera, troquei esse capacitor, troquei o fusível, coloquei de volta ele no lugar aqui, o fusível fica mais na lateral aqui, meio escondidinho né, a gente olha assim, ó, parece que não tem fusível, mas ele fica bem aqui na lateral, e o capacitor fica lá no canto, então foi substituído aqui o fusível, capacitor, já fiz o teste aqui, ele tá esquentando, funcionando, ligou tudo, então é isso, olha o estado desse capacitor gente, perigoso né, às vezes as pessoas querem esquentar aí muita coisa, um atrás da outra, coloca aí 10, 15 minutos pra fazer lasanha, alguma coisa assim, demanda muito tempo né, acaba estragando, queimou o fusível, queimou o capacitor, lembrando aqui ó, que no próprio micro-ondas, já tem as opções aqui ó, deixa eu ver se ele foca aqui, não tá focando, mas o próprio micro-ondas tem as opções aqui dele ó, de descongelar, alto aquecimento, tem a potência aqui ó, esse aqui tem a programação aqui, carne moída, frango, filé, é isso aqui pra descongelar, aí tem aqui ó, opção de fazer lasanha, fazer macarrão instantâneo, brigadeiro, pudim, bolo, arroz, pipoca, vegetais frescos, então assim, tem que ler aqui o menu, pra saber as opções aí que o próprio micro-ondas te oferece, aí as pessoas às vezes querem colocar 10, 12 minutos, esquentar duas lasanhas uma atrás da outra e acaba queimando aí o micro-ondas, acaba ocasionando aqui ó, o estufamento do capacitor, quase estourou aqui, tá meio barulhento porque eu tô na frente da loja aqui, abaixei aqui só pra almoçar ó, ainda tá aberto aí a loja e aí tá fazendo esse barulho e movimento do dia a dia mesmo tá, que é um setor de oficinas, a nossa loja aqui, tá aqui o micro-ondas, aqui tem o balcão aqui, e aqui o expositor aí de algumas peças que a gente tem aí pra venda tá, de máquina de lavar, geladeira, peças pra revisão, então é isso galera, apresentando aí esse micro-ondas pra vocês, o defeito dele que era fusível queimado e o capacitor estufado, foi trocado, substituído e resolveu aí o problema, tá? Micro-ondas Panasonic, valeu, se inscreve aí no canal, na descrição tem muita coisa aí bacana, informação? Isso aqui foi um ventilador tá aqui que estava estragado, e eu acabei fazendo um uma luminária aqui de bancada mesmo ó Ela tá desligada, deixa eu ligar ela aqui Tá aqui ó A luminária que eu fiz Que eu deixo aqui no balcão Às vezes vou mexer em alguma placa, alguma coisa Aí ela acende aqui Eu consigo enxergar Fiz um vídeo aí A galera comentou Ficou rindo bastante Do feito Então é isso pessoal Só passando pra mostrar aqui um vídeozinho Do micro-ondas mesmo Mostrei um pouquinho da loja aqui pra vocês Depois eu faço um vídeo mostrando tudo certinho Forte abraço Se inscreve, curte, compartilha Até mais